O chão não aconteceu, passaram quatro anos, a menina em Peru, na troca de bordel, se ele gosta, tudo descontou, hoje por hoje é, aqui se faz, aqui se paga, hoje por hoje é, aqui se paga, hoje por hoje é, aqui se paga, hoje por hoje é, aqui se paga, mas eu mereço muito bem, e quando eu comecei, eu era um saco de pancada, só que eu apanhei, na sua intenção, passei até na margem, um dia de carnaval, numa roda eu encontrei, já veio na parada, até que eu te achei, mas ao ser do minimal, eu não me desentionei, o valente da justiça, eu já não vendo mais, ele me tomou, só um dia de carnaval, ouro por Coro do pede, poder, é umano que você é gerente, a mulher, rapaz, mas eu não me desent hein, não me desentionei...